Agora a gente exibe uma reportagem a respeito das novas regras, das novas normas trabalhistas, viu gente? Que garante mais direitos para as mulheres que também são mães. A Nathalie tem uma filha de 14 anos e mesmo antes da maternidade chegar, ela já trabalhava fora. A rotina não mudou depois do parto. Eu trabalho em horário normal, eu entro 5h30 e saio às 3h40. Uma jornada comum, normal, como todos os outros funcionários. Algum momento você pensou em parar de trabalhar fora para ficar mais tempo em casa com as crianças? Sim, principalmente quando ela era menor. Hoje ela tem 14 anos, já é bem maior, mas quando ela era pequena eu passei bastante dificuldade em relação a isso. Você saía para trabalhar? Saía para trabalhar, aí tinha que pagar babá, levar para a creche, atrapalhava bastante. E a Rosana é mãe de quatro meninos. Para manter as contas em dia, não parou de trabalhar e deixava os filhos com a avó das crianças. Ah, eu tenho que deixar com a minha mãe. Ah, eu deixo com a minha mãe e vou trabalhar. Às vezes aparece, né, algum bico, né? Eu ia trabalhar e deixava com a minha mãe. Agora esse daqui é mais complicado porque ele não fica com ninguém. Aí é bem complicado, mas vamos ver o que vai dar. Nem a Nátaly e nem a Rosana conseguiram se beneficiar do que prevê uma nova lei, sancionada recentemente pelo governo federal. A lei 14.457 institui o programa Emprega Mais Mulheres e traz normas para incentivar o acesso de mulheres ao trabalho e se manter nele, com regras mais flexíveis de trabalho e férias, como explica a advogada Esther Pereira. Ela traz benefícios como flexibilização de horário de entrada, de saída desses pais, antecipação de férias, mesmo que não tenha ainda preenchido o período aquisitivo, banco de horas para compensação, flexibilização para teletrabalho, para pessoas ficarem de modo remoto. Ela traz também, por exemplo, a prorrogação da jornada da licença-maternidade em até 60 dias após o retorno da mulher, podendo ela ser de forma integral ou senão ela pode diluir em meio período de trabalho durante 120 dias. No caso de mulheres que trabalham de carteira assinada, a lei prevê ainda outras formas de flexibilização do regime de trabalho, como a compensação de jornada por meio de banco de horas, jornadas de 12 horas trabalhadas por 36 horas seguidas de descanso, além dos horários de entrada e de saída mais flexíveis. Com isso, a lei amplia a manutenção das mulheres no mercado de trabalho e ainda consegue facilitar o acesso ao microcrédito para o caso de mulheres que empreendem. Pela lei, agora as empresas devem priorizar para regime de trabalho remoto as mulheres ou pais com filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial de até 6 anos ou que possuam deficiência em qualquer idade. Além disso, cria o benefício do reembolso creche e medidas de apoio à volta ao trabalho, como a flexibilização da jornada depois da licença maternidade. Esse benefício também pode ser para homens 30 dias antes de terminar a licença maternidade da sua esposa. O empregado pode chegar ao seu empregador e solicitar essa licença, onde o empregador vai direcioná-lo para um curso profissionalizante com uma carga horária de no máximo 20 horas semanais e de modo não presencial. Assim, o esposo pode ficar com a criança, pode cuidar, participar mais desse início da vida do seu filho e de alguma forma beneficiar a sua esposa retornando ao trabalho. A Letícia tem só 20 anos e é estudante de medicina e avalia que leis como esta ajudam mulheres como ela, que sonham com a carreira e com a maternidade. Acho que numa jornada mais reduzida, né, porque eu faço medicina e eu pretendo fazer minha especialização primeiro. Então, ter um filho posteriormente, quando eu tiver uma rotina mais flexível e eu puder estar em casa presente para o meu filho. Porque a gente vai ficar dividida entre ter a nossa profissão, né, e ter o nosso filho para a gente não ter que largar a nossa profissão. Eu acho que a gente tem que estabelecer um meio termo entre os dois ali que a gente consiga ter a nossa carreira e consiga ter o tempo com o nosso filho também. Os benefícios previstos na legislação devem ser acordados entre trabalhadores e patrões em acordo coletivo ou individual. Os critérios para ser beneficiado com essa lei é que a empresa que a pessoa faça parte, que seja empregada, deve participar do programa Empresa Cidadã do Governo Federal. Se a sua empresa faz parte desse programa, você será beneficiado, agraciado com as regras dessa nova lei. Com isso, será beneficiado pessoas que tenham crianças até 6 anos de idade. Para ser mais exato, 5 anos e 11 meses, tá? E pessoas também que tenham filhos deficientes. Neste caso, não haverá limitação de idade, seja para qualquer idade.